TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, no ar Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa edição. A vereadora Najara Ávila cobra da Prefeitura informações sobre repasses para entidades. O vereador Marcos solicita da Prefeitura uma come para transporte de alunos. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Durante a última reunião da Câmara de Vereadores de Calma do Rio Claro, a Edil Najara Ávila solicitou através de um requerimento informações da Prefeitura sobre a situação dos repasses que são realizados mensalmente para o trabalho das entidades assistenciais do município. Pediu ainda que a Prefeitura faça o recapeamento de algumas ruas da cidade. Ela citou as ruas Antônio Jacinto Ferreira no acampamento, Professora Maria Pérez no Jardim América e a Rua dos Lopes na Jacuba. Outro assunto comentado por Najara em seu pronunciamento diz respeito às máquinas que estão paradas no almoxarifado, necessitando de manutenção urgente. Acompanhe. Para o pessoal do portal ITV, Najara, alguns projetos foram apresentados pela vereadora. Ela cobrou aqui a reforma dessas máquinas que estão paradas no almoxarifado? Exatamente. Hoje eu estive no almoxarifado e tem três máquinas hoje que estão paradas. Aproximadamente há 30 dias, segundo o servidor. Também, em conversa com o mesmo, disse que duas delas provavelmente estarão funcionando após o carnaval. Eu acho que é importante, importantíssimo na verdade, vários moradores de bairros rurais têm me procurado e têm tido muito prejuízo pela situação das estradas. Então, quanto antes, a gente colocar essas máquinas para funcionar e ter um bom planejamento durante o ano para evitar esse tipo de transtorno que estamos acompanhando aí nesse período de chuva. Sobre os requerimentos, perguntando a vereadora se há algum projeto para recapiamento das ruas do município. Exatamente. Também fiz a indicação de algumas ruas, subindo ali na Jacoba, a rua da Polícia Civil e também indo para o acampamento próximo ali, o Quebramola, está muito ruim. E tem outras também, né? Então, eu fiz a indicação e também fiz o requerimento, perguntando se tem algum projeto para estar recapiando. Então, acho que nós podemos, tendo um bom planejamento, isso pode evitar os acidentes e também alguns prejuízos. A vereadora também fez o requerimento, pedindo informações sobre o nome dos conselhos que há no município. Exatamente. Eu fiz o requerimento porque a semana passada acompanhamos uma situação muito difícil e delicada, que foi a revitalização das praças e simplesmente foram cortando, né? As tuias, que muita gente conhece pelos pinheiros. E foi deliberado por alguns conselhos. Então, acho importante a gente saber quantos conselhos tem no município, quais estão funcionando e o horário das reuniões, até para a gente poder acompanhar essas decisões, porque elas têm impacto direto nas nossas vidas aqui do Carmelitano. Sobre a questão dos repasses para as entidades, foi pedido informações também. Eu fui procurada por alguns membros de associações, estão preocupados com essa situação, porque depende desse dinheiro para que as pessoas continuem funcionando. Algumas sociais e outras culturais. Então, é importante que façam o repasse e que resolvam essa situação o mais rápido possível. E a 8 de março, dia da mulher, e as servidoras da Câmara também serão homenageadas? Com certeza. Eu acho que nada mais justo. No ano passado, fiz um evento que se chama Mulher Carmelitana, homenagei na oportunidade, oito mulheres de vários setores, né? Este ano também vamos ter o evento Mulher Carmelitana e vamos também homenagear oito mulheres de vários setores aí de Carmelitana e do Claro. Pensando nisso, por que não homenagear servidores que estão também todos os dias, junto com a gente, sempre dando o melhor? E aqui nós temos a grande maioria dos servidores são mulheres. Então, nós também vamos trazer em outro momento, em março, mas fazer uma homenagem a todas as servidoras daqui da Câmara. Nossa primeira parada no Jornal TV Repórter. Na volta, primeiro dia do Carnaval 2001 em Carmo do Rio Claro. Vamos recordar já já. Aguarde aí. Saboreie a vida com o Bem Temperado. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Bem Temperado. Você assiste todas as segundas-feiras, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9, e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Atendendo inúmeros pedidos de telespectadores e também dos internautas, a gente recorda, junto com você, olha, primeiro dia do Carnaval 2001 em Carmo do Rio Claro. A reportagem feita na época foi pelo repórter Rodrigo Ferreira. Acompanhe aí. Primeiras pererecas, agora a rua Venceslau Brás, o ponte do Carnaval Carmelitano. Podemos dizer que estamos começando com o pé direito o Carnaval em Carmo do Rio Claro. E olha a primeira noite e muito ainda iria acontecer. Na entrega da premiação da melhor perereca, o público que compareceu em massa, delirou com a vitória de Miúda, a mais nova porta-bandeira das pererecas de ouro. Foi absoluta e após ela ter agradecido, ela dançou a todos e mostrou toda a sua desenvoltura no palco. Mas o que realmente era bom de se ver, era a calma que envolvia as pessoas. Polícia e segurança apostam se acaso acontecesse algo. Mas o clima era de festa, mas infelizmente com um ponto negativo. Um dos pedidos do comércio para o Carnaval Carmelitano é que fossem abertos os banheiros municipais. Muitos turistas e carmelitanos na cidade e os banheiros estão fechados. Eu acho que é um insulto com o povo carmelitano e com os turistas, porque as pessoas chegam aqui tendo certeza que vão ter banheiros para se poder fazer suas necessidades. Chegam aqui e dão de cara com a porta fechada. Isso é uma falta de respeito. Embora esse fato, a alegria prevalecia em todos os momentos. E não era apenas na avenida, nos carros parados na pracinha do fórum também. Enfim, o que não faltou nesse primeiro dia de festa foi alegria e felicidade no rosto das pessoas. E olha que foi apenas o primeiro dia. Continue acompanhando as edições do Jornal TV Repórter e veja tudo o que aconteceu nas outras quatro noites do Carnaval Carmelitano. Rodrigo Ferreira na cobertura do Carnaval da Paz para o Jornal TV Repórter. Amanhã, a gente recorre do Carnaval da cidade de Conceição da Aparecida. Não perca! Mais um intervalo por aqui. Na volta, Carmelitano escreve livro de romance mitológico e disponibiliza para venda. Aguarde aí! Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produto de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta maluca e sábado feira. Promoção relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Saboreie a vida com o bem temperado. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Bem Temperado. Você assiste todas as segundas-feiras, após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais Portal Onda Sul. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico. Com os melhores profissionais para lhe atender. A Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Carmelitano escreve livro de romance mitológico e disponibiliza para venda. Acompanhe com o Paulo Otávio. Patrick Oliveira é um carmelitano sonhador que investiu nesse sonho, tem investido na verdade, para continuar escrevendo seus livros autorais. Mas esse desejo pela escrita em ser um autor começou muitos anos atrás. Como que foi o processo para criar esse primeiro livro seu, Patrick? Ah, para criar esse primeiro livro, na verdade, eu comecei em 2005, onde começou a surgir ideias de fazer esse livro, fazer uma coisa diferente e mudar um pouco a mitologia grega, né, gente? Porque a gente tem que inovar. Então, eu decidi fazer uma história diferente. Foi daí que começou as ideias. Conversando na rua sozinho, passando, atuando na rua. Foi onde surgiu o início desse livro. Você começou a escrever em 2005, terminou ele quando? Eu terminei o livro em 2016, eu terminei a primeira correção dele. Aí, depois, em 2017, eu terminei outra correção dele. Aí, eu finalizei a minha correção e a organização das ideias. Em 2020, eu comecei a procurar para finalizar ele, que é a revisão total do livro. Em 2021, consegui finalizar o livro por completo. E o mais curioso é que você não teve a ajuda de ninguém, né? Durante muitos anos, você elaborou tudo sozinho. Não só a criação da história, como a elaboração do personagem. Até agora, com essa divulgação e a venda dos livros físicos. Sim, é uma luta, né? Para a gente poder... A gente que... Nós, que somos autores independentes, a gente luta nesse sentido. Então, foi tudo por mim mesmo. Criação, procurar pessoas para poder fazer a capa, a revisão, a divulgação, a impressão do livro. Foi tudo por minha conta. Até indo para o Rio de Janeiro para poder fazer os direitos autorais do livro também. Tudo por minha conta. E tudo dando certo, Camila. Tudo dando certo. É o primeiro filho seu. Não para por aí, porque eu sei que já tem ideias suficientes para os outros dois livros, não é isso? Sim, temos ideias para mais outros dois livros, né? Que são os filhos de Gotter, que é o nome da coleção, né? E esse é o primeiro. E vamos lançar mais outros dois aí. Para aguçar a curiosidade, conta um pouquinho da história que vem por aí nesse livro. Então, nesse livro aqui, gente, conta a história de um semideus, vamos jogar assim, mas vocês vão descobrir que não é isso. Já vai deixar o mistério. É muito a história mesmo grega, mas de uma forma visando diferente. Ele não é semideus, ele não é um herói, ele não é um deus. O que que ele será, né? Então, a vida dele, na verdade, por inteiro no livro, é um segredo que até ele mesmo desconhece. Então, ele vai conhecer esse segredo juntamente com os leitores. Que bacana! E faz um convite para o pessoal que é da região de Poços de Caldas, que vai fazer o lançamento oficial e também passa o site para quem quiser comprar o seu livro. Então, gente, dia 5 de março, em Poços de Caldas, na Urca, no Salão Norte, que chama Bruno Felizberti, vou estar fazendo o lançamento físico, o lançamento oficial do livro, né? Conto com a presença de todos, firmo esse convite aqui para estar também entrando no site, né? O site chama veicaligotter.shop. Vocês podem entrar lá, tem o WhatsApp, que vocês podem estar clicando lá e mandando mensagem diretamente para mim. Se tiver alguma dúvida, tem meu Instagram, né? Vocês também podem estar indo, que é patrick__yoshimitsu. Vocês podem estar também. E vamos lá, gente! Vamos fazer parte dessa nova construção da história e da escrita de queima do Rio Claro para outros horizontes. Patrick, obrigada, sucesso! Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade, tá? Agradeço a todo mundo que está me dando força, meus amigos, a minha família, pessoal que eu trabalhei lá em Poços, que é... Pô, vai, tudo onde eu trabalhei que vai também. E agradeço também, minha amiga Carol, que a gente que dá uma força enorme lá em casa. Muito obrigada mesmo a vocês pela oportunidade. Vocês foram os primeiros a me dar essa oportunidade e vou levar para a vida toda. E que venham outros livros, os próximos lançamentos, procura a gente também. Sim, claro! Vai ser inédito. Vou vir direto aqui, uma informação inédita. Paulo Otávio para o portal Onda Sul. Mais uma paradinha no Jornal TV Repórter. Na volta, vereador Marcos solicita da Prefeitura uma Kombi para transporte de alunos. Saboreie a vida com o bem temperado. Renata Junqueira traz receitas incríveis para deixar o seu dia ainda mais saboroso. Surpreenda-se com o melhor da culinária no programa Bem Temperado. Você assiste todas as segundas-feiras. Após o Jornal TV Repórter, na TV Onda Sul, Canal 9 e também nas redes sociais, Portal Onda Sul. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. O vereador Antônio Marcos Esteves, o Marcos do Joaquim Batista, apresentou diversas indicações e requerimentos na última reunião da Câmara de Carmo do Rio Claro. Entre elas, o vereador pede que a Prefeitura disponibilize um veículo Kombi para realizar o transporte dos alunos da Vila Elândia, Zona Rural de Carmo do Rio Claro, oferecendo mais segurança e comodidade. Acompanhe. Marcos, primeiramente, sobre esses pedidos que foram feitos pelo vereador na reunião desta segunda-feira, de uma Kombi para transporte dos alunos lá da região? Até hoje, Wilson Alves, quem nos acompanha pela TV Onda Sul, nós tivemos até no MP, Ministério Público, acompanhado de vários pais e mães. Trata-se de uma linha muito extensa, então as crianças têm que ser pegas de muito de manhãzinha, em torno de 4h30, 5h da manhã, e são entregues quase uma hora da tarde. Apesar de ser servido um café da manhã, um almoço, um lanche, mas essas crianças ficam por muito tempo na estrada. E as estradas são as piores. Mesmo em boas condições, elas não são boas, por conta de vários morros, serras, enfim. Então a gente vem pedir ao Executivo, nesse sentido, que divida a linha, e ao invés de uma Kombi, que possa duas Kombi, estar fazendo o trajeto para trazer maior comodidade aos alunos lá da Escola Municipal de José Marques. O vereador falou na questão de estradas ruins. E essas pedras brancas que estão cortando os pneus? É outra queixa, inclusive, é uma queixa também do outro vereador, João dos Reis. Eles colocam, e é bom, Wilson, que pelo menos a gente tem passagem no atoleiro. Mas por outro lado, tem um transtorno enorme, que são pedras grandes, pontiaguras, que vêm promovendo corte de pneus, furando cárter de carro, quebrando peças, tanto de suspensão quanto de motores. Então a gente pede, assim, que coloque as pedras, mas que leve também o rolo compactador, para que possa estar aí quebrando, moendo essas pedras, para não trazer transtorno aí aos veículos. Sobre essa convocação sua, do Secretário de Obras e Serviços Públicos, o Fabinho. O que a gente vinha percebendo, Wilson, e agora com o Fabinho, a gente tem certeza que vai ser diferente, é que havia uma falta de planejamento. O Executivo não se planejava. E agora eu tenho certeza que, diante da capacidade, de toda a inteligência que a gente tem aí com o Fabinho, por onde passou, demonstrou tudo isso, é muito aplicado, trabalhador, interessado. Eu tenho certeza de que vai mudar. E a gente precisa que ele seja ouvido. A grande dificuldade da administração é não ouvir aqueles que vêm conversar. Então que ele ouça uma pessoa de experiência e que possa organizar de vez essa questão das estradas rurais, que é o Fabinho. Então que o gestor, o prefeito municipal, possa dar ouvidos ao novo secretário da pasta, e secretário de obras, de uma competência inacomparável. Ficamos por aqui. Mais informações, acesse portalondasul.com.br. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Paulo Otávio vem nessa sequência com o programa Fala na Cara. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Jornal TV Repórter. TV Onda Sul. Você e sua cidade estão aqui.